Datena, seu José Carlos trabalha aqui há um ano e meio. Estabelecimento do seu Ananias, né? Trabalha aqui há um ano e meio, José Carlos. E olha a situação. Um homem trabalhador, que depende disso daqui pra sobreviver. Seu José, perdeu muita coisa já aqui. Muita coisa, perdi muita coisa já. Desde o ano passado que é a mesma coisa. E nada se resolve. Alimento, bebidas que a gente pode ver aqui. Perdi o freezer. Trabalha aqui pra sustentar os filhos, pra ter renda e agora? Não tem jeito, né? Pior que quando chegar o dia do aluguel, que é dia 10, tem que pagar pro homem. Agora, pagar de que forma se não trabalha? Que é o meio de sobrevivência, é esse. E não tem o que fazer? Não tem o que fazer. A gente percebe aqui que o Mota vai mostrar que alguns alimentos, bolachas, ovos, leite, isso aqui o senhor conseguiu recuperar. Essas caixas do chão, que é aqui assim, já perdi o botijão. Tá intacto, que já não funciona mais. Foi, entrou água em tudo, quando foi canto. O fogão também da Atena, que ele tinha, vamos dizer assim, se acabou, né? Tá acabado, acabou já. A única coisa que restou é tirar o botijão e levar pra casa. E agora, olhando assim, vamos vir por aqui, o Mota vai dar a volta. Aqui, o freezer, ele colocou pra cima, né? E o freezer eu perdi. O freezer o senhor que tinha aqui, o senhor perdeu? Perdi, perdi o freezer. Só a geladeira que ainda conseguiu salvar? Não conseguiu salvar ainda, porque ficou uns 10 dias que eu pensei que tinha queimado. Após 10 dias, né, eu peguei um ventilador, fiz assim aí que ela voltou ao normal. Mesmo assim, com as coisas que tem aqui, não dá pra voltar a trabalhar? Não dá, dentro d'água, quem vem pra cá comprar alguma coisa? Ninguém. E ali fora, olha só, mais pessoas, mais moradores que lutam pra se livrar dessa situação.